E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogAD. E aí você ainda tá lendo a minha história, hein? Toda semana algo novo. A gente pra frente do povo. Fazendo todo o MC que usa a gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço, não é pelo tênis no meu pé, não é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu nome, eu não tô nadando. Você quer falar de corrente de putz, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô tentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha? Isso pra mim não é nada. Rasgar essa porra, é dinheiro pra minha família. Faço a rima pesada, bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Eu percebi, pô. Cê sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encorso o tisu. Todo mundo melou meu livro, mas todos os otário guerrearam comigo. Hein? Nunca mataram comigo de verdade. Cê não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim. Só que rimando você não é eficaz. Essa tisu não é arte da guerra, é racionais. Essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco agora na ascensão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do desce do salto, você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Hein? Cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá meu brinquedo aqui de furo a moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom. Hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, ó, piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo, cê vira corintiano? Hein? Não tô entendendo. Manuel, acabe com a sua vida. Já que você vira folha. Chama o cabelo. Pode pá, tá ligado? Nessa fita, mano, eu vou falar pra tu. Hoje sua cara vai sair degolado. Nada animado igual tu, Dudu e Edu. Tá ligado isso que eu te falo? Pode me encarar com você, eu não me abalo. Tá ligado, mano? Você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado, mano? Eu vim lá de SP, só que eu vivo ando alto tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7. Vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado? Então entende tudo? Mano, eu vou trazer conteúdo. Só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder. Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rima, eu destravei a para-pau. Eu tenho Dudu e Edu. E agora, meu mano, eu espero. Falou que nem é igual Dudu e Edu. Mas Chico, cê é duro pra caralho, mas é doce igual bala de caramelo. Ai, tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo com meus mano, ou eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato, pode pá. Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder. Falou de para-fal, eu não fico descalço. Meu flow é para-fal, pá, 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 para-falso. Tá ligado? Então entendo o que eu te digo. Vou mostrando, mano, qualidade eu carrego. Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego. Amasso você, suas rimas e seu ego. Cês entenderam o para-falso? Eu entendi bem alto o que você falou. É para-para-falso, eu tô me movendo bem. Você tá tudo davado, eu acho que funcionou. Que triste, triste. Cê põe o dedo do risco, eu dirizei no beat. Ô, Krauk, vê se eu te ensino. Calma que o Dudu rimando, porque só é quatro, fit. Não funcionou porque o falso tá andando. Tá ligado, mano, nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo. Tá ligado, tio? E vem se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia. Não fala a verdade pra todo brasa. Eu falo mal de você porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Filha da puta mesmo. Se é pra escutar, eu vou gritar. Se cê quer gritar, eu vou gritar. Mas se é batalha, os que é porrada. Fala quantas coisas tem que trocar. Falou que eu sou playboy, tá ligado? Só comprava, mano, quando o seu nível cai. Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí. Filho de mais sorteira que ainda cresceu sem pai. Tá ligado? Então, eu sigo nessa fita. Tá ligado, mano? Eu vou na batida. O cara já rima uns 10 anos. Sobe nessa porra e manda rima repetir. Ae, ae, ae. Eu cresci lá na 12. Tem os mano do Alagoano. Cê sabe que a rua é nóis. Não importa quanto dinheiro cê tem. Olhar pra todo mundo é check e goal. Isso que é atitude de playboy. Ah, seu descriaçado. Enfia porra no do seu carro. E todos os seus amigos que andam contigo. Eu admiro vocês tão tanto pro caralho. O canal ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Yeah, 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 yeah. MC de mês em mês que tá pregando a paz. Quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz. E agora cê vai virar meu freguer. Não vou fazer o que cê já fez, vou fazer o que cê não faz. Vé, cê não traz os meus ideais pelos ancestrais. É tudo que eu tô aqui pra poder elevar o nível do meu QI. E se for preciso pra minha subida, você vai cair. Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão. Em cima do palco eu me sinto calmo. Se você é preciso, eu escrevo até um best-seller. Ouvindo com essa L, eu escrevo um salmo. Ah, e você tá na palma da mão. Eu peço perdão se por acaso incomodei. Mas no final da batalha vai tá tudo ok. Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei. Best-seller, tem uma foto em Nova York. Eu tenho mano por ali. Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li. Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi. Então, melhor você entender, seu cução. Eu sei que isso aqui não é questão de seleção. Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai, que lindo, amigo. Tô ligado que cê sabe. Eu tô ligado que aqui o verso cabe. Eu sei que você entende que minha rima é muito mais à frente do que a sua. Mas na rua ela não é uma frase. Cabe o mundo inteiro nesse mundo e nesse calco dentro dessa casa. Mano, você sabe muito bem que dentro de casa a pessoa cabe o mundo. E hoje eu destruo seu porque seu planetinha não tem ninguém. Tudo bem? Amigo, agora eu vou falar. Como eu disse, já tá tudo ok. Muita gente nessa vida quis botar no chão. Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei. Isso que é verdade, amigo. Pode ter certeza que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você. Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer. Na verdade não. O R.J. tá aqui do lado. Os caras acham até que o Espírito Santo é casa. Já que você veio de pertinho, melhor. Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça. Hã? Tipo o Vedita, verme maldito. Tem meses. Se apanhou, se apanhou. Eu sou o Goku Toma, uma semente dos deuses. Toma, uma semente dos deuses, amigo. Até porque essa força não é minha. Essa força é nossa. Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo. Porque hoje eu vou temer mais casca grossa. Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão. É que o R.J. tá aqui do lado. Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão. Então liga pros seus amigos e pede ajuda. Sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa. Nós é mais pra cima. Tipo o Buzz. Eu sou casco de tartaruga. Ei! Não tem bosta nessa casa. Não tem mares sem prédio. É um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimentei, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz. Tenta o infinito e além. Mas você só quebrou no coito. Hã? Eu não tô entendendo meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Hã? Ele tá pensando que é o Buzz. Então poder. Vai se fuder. Você é um boneco. Yeah. Uou. 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 Soldier. Você não entende? É diferente. Eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo o Soldier. Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz. Eu sou um boneco. Mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme. Teve quatro vezes. Você é que assistiu todo. Eu fui infinito e avante. Eu fui o começo. Pedi pra começar isso que me motiva. Acabando com o dedo. Elevando também a minha autoestima. Agora eu vou te expulsar na pica. Elevei meu conhecimento. Virei uma máquina mortífera. E pra você eu vou perder E pode ter certeza Que eu vou surpreender Porque hoje e agora eu cresci e tô robusto Acabo com você, seu fã clube vai ficar de luto Meu fã clube não deixa de ser cuzão Pra quem já morreu há anos Isso é brinquedo de diversão Me vem entrar no parque, não aguento o baque Que você não tem altura quando o assunto é ataque Você pode voltar com essa de estressar Você treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar Três meses sem batalhar E todas as vezes que eu botei Meu nome na lista eu botei você no seu lugar E por que eu não falo, eu te falo Mas deixa eu te falar Por isso você não vai passar Porque minha rima é em braça Única pessoa que me conta no lugar Dona Lede, ela tá em casa Por que que eu me lembro e mano agora não acompanho Então agora mano, você fica sozinho Virei sua mãe desde quando Te ganhei e te botei no seu cantinho É nessa daqui que você perdeu Agora eu creio que nessa você tá sozinho Me botou no meu cantinho Mas eu só sabe dos seis caminhos Mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota Se é dos seis caminhos eu vou te explicar Eu sou eixo trancarrua e dessa aqui não vai passar Xl quando eu faço rima Eu sou baleia grande sim Mas orca assassina Você não fez rima E agora uma ova Um peito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas Isso é absurdo Mas sabe que tudo faz prista ali pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola Tem mó papão Ele como meu mano Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre zoolo sua testa Meu amor Tá acabando a energia e raciona Desligo o refletor Então esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cash com led Então rapaziada Que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 Ou top 10 Eu me insisto que você mais gosta Aqui do canal RimeuSoloHD E aí